1523 Zwinglio lidera a reforma na Suíça. Ao mesmo tempo em que a reforma seguiu adiante na Alemanha, ela também se iniciava na Suíça, sob o comando de Urico Zwinglio. De modo diferente de Lutero, esse sacerdote nunca foi monge e tampouco experimentou uma conversão tão intrincada. Sua conversão foi um processo intelectual lento, no qual ele passou a entender as escrituras e a perceber como a igreja católica estava distante delas. Durante os 10 anos de serviço como pároco em Glargos, na Suíça, Zwinglio atuou em duas ocasiões como capelão de alguns jovens mercenários suíços. O que viu, fez com que fosse contra a prática dos apazes, que vendiam seus serviços de guerreiro e, portanto, posicionou-se publicamente contra essa prática. Para Zwinglio, esse pequeno incidente foi apenas o começo para uma carreira que abrangeria tanto a reforma política quanto religiosa. Serviu como sacerdote em Aisden de 1516 a 1518. Por ter sido muito influenciado por Erasmo, Zwinglio aprofundou-se nos estudos do Novo Testamento grego daquele grande erudito. Sua pregação começou a ter um cunho mais evangélico. No primeiro dia do ano de 1519, Zwinglio se tornou pastor da principal igreja de Zurique. Ao chegar, anunciou que, em vez de seguir os textos prescritos no lecionário, pregaria sobre o Evangelho de Mateus. Isso foi praticamente um ato de desafio à igreja, embora, naquele momento, ele não tivesse intenção alguma de se separar de Roma. No mesmo ano, a peste chegou a Zurique, e quase um terço da população foi vitimada. Zwinglio fez tudo o que pôde para ministrar ao povo, até que ele mesmo contraiu a doença. Os três meses que levou para se recuperar, lhe ensinaram lições sobre a dependência que devemos ter de Deus, algo que mudou a sua vida completamente. Zwinglio continuou a pregar quem encontrava na Bíblia, mesmo quando o ensino era diferente dos rituais e das doutrinas da igreja. Essa situação chegou ao seu ápice em 1522, quando alguns de seus paroquianos desafiaram as regras da igreja sobre comer carne durante a quaresma. Zwinglio os apoiou, pregando um sermão sobre a liberdade. O governo civil de Zurique aceitou a paz, mas ao fazê-lo, terminou por tomar a igreja nas próprias mãos. Logo no começo do ano seguinte, eles promoveram um debate público sobre assuntos de fé e de doutrina, em que a ideia de Zwinglio prevaleceu. Em 29 de janeiro de 1523, o Conselho da Cidade decretou que o senhor Zwinglio continue e prossiga como antes, como a proclamação do evangelho e da pura e santa escritura de acordo com a sua capacidade. No decorrer de dois anos, os debates continuaram, e as reformas se expandiram. Sacerdotes e freiras poderiam se casar, imagens foram removidas da igreja, e para afirmar a ruptura final com a igreja católica, a missa foi substituída por um culto simples, no qual a maior ênfase era dada à pregação. Zwinglio enfrentou oposição não apenas da igreja católica, mas também dos anabatistas, um grupo mais radical de reformistas, que queriam ver as reformas de Zurique acontecer de forma mais rápida, embora muitos reformadores concordassem entre si, no sentido de que desejavam a fé mais bíblica. Eles mesmo muitas vezes deferiam quanto ao real significado dessa fé mais bíblica e de como alcançá-la. Em 1529, Felipe, o Landgrave de Hesse, reuniu Lutero e Zwinglio. Felipe queria que o movimento reformado fosse coeso com relação à questão militar, política e espiritual. Para esse fim, trouxe os dois homens a Marburgo. Das 15 questões doutrinárias que discutiram, Zwinglio e Lutero concordaram em 14. A Eucaristia foi o ponto de discórdia. Zwinglio via esse ato como um recebimento espiritual do corpo de Cristo, ao passo que Lutero o via em termos mais concretos. O encontro que objetivava a união dos dois grupos protestantes resultou, na verdade, em uma ruptura ainda maior. O movimento reformista de Zwinglio se espalhou principalmente na porção alemã da Suíça, chegando finalmente à Genebra de língua francesa e pavimentando o caminho para o trabalho de Calvino naquela região. Entretanto, Zwinglio ainda enfrentava a oposição católica nos cantões rurais, o que terminou por levá-lo a uma batalha. O clérigo, que pregou contra os mercenários, uniu-se às tropas de Zurique como soldado, empunhando armas e morreu em 11 de outubro de 1531, na Batalha de Queppella. Seu corpo foi esquartejado e desonrado por seus inimigos. Essa foi apenas uma parte da série de lutas religiosas que seriam travadas por cem anos que se seguiram. Abertura de Zwinglio Abertura de Zwinglio Abertura de Zwinglio